Eu quero dizer para vocês, internausas de VNews, que também há uma questão hoje importante de ser debatida, que é a questão da cardiologia, da porta de entrada da cardiologia no Hospital São João de Deus. Nós temos um grupo de cardiologistas, pessoas sérias, competentes, com o serviço de alta complexidade o mais eficiente possível e que se colocou à disposição para ter como porta de entrada, criar um ambulatório da cardiologia do Hospital São João de Deus. Então a gente está nessa luta também. Há uma proposta de criar uma associação também, que já existe o estatuto, nós estamos montando o estatuto para que possa acontecer essa associação, mas passando para o Poder Executivo, de que é importante o Poder Executivo, através da Secretaria de Saúde, abraçar essa causa. Porque hoje o paciente, quando ele é um paciente pós-operado, um paciente que tem problema cardíaco, que tem que passar por angioplastia, quando ele volta, quando ele vai para a sua casa depois da cirurgia, ele tem que voltar para o controle, ele tem dificuldade às vezes, porque ele tem que ir para a policlínica. E quem é a agência de consulta da policlínica é a unidade de saúde desse paciente. E aí o tempo de marcação dessa consulta passa a ser um tempo longo e o paciente corre o risco de a gente perder uma vida por causa dessa demora. E já que nós temos um serviço todo montado, que é o serviço de hemodinâmica do Hospital São João de Deus e que a equipe da cardiologia, por serem competentes e eficientes no serviço de altíssimo nível, de alta qualidade, com a tecnologia muito avançada, estão dispostos a abrir as portas e montar esse vídeo da cardiologia, é importante então que a Secretaria de Saúde se sensibilize. Porque nós já tivemos uma reunião e que estava pronto, já estava avançando bastante, mas que por enquanto ainda não tivemos a resposta final, definitiva. A criação da associação é algo que esse vereador vai estar contribuindo, para estar lembrando para que a associação seja criada, a associação Amigos do Peito, que foi sugerida também pela equipe de cardiologia. O doutor Carlos é um grande amigo meu, é companheiro, é uma pessoa que está à frente dessa luta e que a gente está apoiando também. Então a criação dessa associação não muda em nada a questão do município estar abraçando a causa. Essa causa, primeiro o poder público tem que abraçar, porque ela vai salvar vidas. Às vezes a gente se preocupa muito com a questão do câncer, da questão da nefrologia, da hemodiálise, pacientes com problema renal, mas a doença que mais mata hoje é a doença cardíaca. Há muitos pacientes que morrem depois que se submeteu ao cateterismo, ao angioplastia, porque não teve um acompanhamento adequado, não teve um acompanhamento em tempo. E lá vai ser um ambulatório 24 horas, na proposta é um ambulatório 24 horas, pronto para receber o paciente, tanto antes com dor precordial, como depois de operado para ter esses profissionais à sua disposição. Então, como vereador, estou preocupado com a luta e vamos continuar a batalha, vamos retomar essa bandeira, essa luta, para que a gente possa efetivar esse ambulatório.